Olá, salve, salve, radar ao vivo e chegando para passar mais uma semaninha contigo, chegando aí na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, clica lá na aba TVE ao vivo e confere o que está rolando simultaneamente no sinal digital da TVE. Bom, hoje a gente tem um bate-papo sobre o curso pré-vestibular do Centro de Estudantes Universitários de Engenharia da URGS, que está com inscrições abertas para o seu processo seletivo 2019. Rola ainda a agenda com dicas da nossa produção de eventos que rolam nesse início até o meio da semana e que quem faz som ao vivo no programa de hoje no nosso palco é a banda Cacife, então a gente já partiu para o som, bora de som, gurizada. E aí Rola ainda a agenda com dicas do Centro de Estudantes 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 de Estudantes, When your turnings arrive We hurry to be prepared What can other souls When you die We fight this arm The pain is still a solution For the slow process It's the law of your heart When your turnings arrive We hurry to be prepared What can other souls When your turnings arrive We hurry to be prepared What can other souls When your turnings arrive We hurry to be prepared We hurry to be prepared We hurry to be prepared What can other souls When your turnings arrive We hurry to be prepared No place to go The solution to get out It's a report No place to be prepared Outra coisa que tu pode anotar na tua agenda aí é a tua aprovação no próximo vestibular. Pra isso, tu já tem que começar a anotar como tu vai te preparar, né? E o seu e-pre-vestibular 2019, primeira etapa pelo menos, está com o seu processo de seleção de alunos aberto até quarta-feira. A Lauriane Dornelis e a Michele Baril explicam pra nós como a galera faz pra se inscrever. E a galera, o ano passado já teve, quer dizer, cursou o ano passado, teve um resultado bem bacana. Esse ano já, né? Sejam bem-vindos aqui ao Radar. Muito obrigada. Então, de 120 alunos que nos acompanharam até o final do ano, a gente teve 46 aprovados. Agora, em primeira chamada da URGS. Estamos aguardando indo o Sisu e as próximas chamadas, mas a perspectiva aí é bem boa. Esses números ainda podem aumentar ainda, conforme o Sisu e também o resto do ano, a galera que não passou de andar na URGS também pode entrar em outros. Claro que o foco, o grande foco da galera é a URGS, né? Então, como é que faz pra galera poder participar? E como é que faz pra se inscrever? E quem pode se inscrever? Então, o seu é pré-vestibular, ele é um curso pré-vestibular administrado pelos alunos de engenharia ali da URGS. E o nosso público-alvo são alunos que ou estão cursando o terceiro ano, agora, ou pessoas que já se formaram no ensino médio e querem entrar na faculdade, sejam elas jovens ou adultos. As aulas são ministradas ali no campo centro da URGS. E a gente tem como alvo, realmente, são os alunos que vêm do ensino público. Mas a gente atende a todas as pessoas que querem participar. E o ingresso dos alunos ocorre via processo seletivo. Então, pro processo seletivo, as inscrições estão abertas até quarta. E tem como se inscrever tanto presencialmente quanto online. E pra se inscrever presencialmente, basta ir na sede do seu é, que fica na Praça Argentina número 9, ali no centro. E pra se inscrever online, basta acessar o site do seu é pré-vestibular. E o valor da inscrição é de R$25,00. E se for presencialmente, pode ser R$20,00 entregando um quilo de alimento não perecível. E a prova pro processo seletivo vai ocorrer no sábado, dia 26, das 2h às 6h da tarde, também no campo centro. E o estilo dela é bem parecido com o estilo Enem. São 20 questões, 5 questões de cada área do conhecimento, mais uma redação de 10 a 15 linhas no estilo dissertativo. E o valor da mensalidade, também é importante comentar, que é de R$70,00 para os alunos que se matricularem. Pois é, por isso existe um processo de seleção, né? Porque senão não daria conta de atender a todo mundo que procura a demanda que procura vocês, né? Exatamente, isso. E é importante destacar também que a gente oferece bolsas de renda para os alunos em situação de instabilidade socioeconômica. Então, quem precisar, tiver alguma dúvida, pode consultar o nosso edital no site. Lá tem todos os documentos necessários para matrico. E as inscrições são até quarta-feira, né? É legal comentar também que lá no edital a gente tem até algumas provas antigas de outros processos seletivos para quem quiser se dar uma preparada, assim, até sábado e conhecer o estilo da prova também. Legal para quem já estava se preparando para o vestibular anterior, já pegar agora, tipo, rapidamente e emendar. Tipo, parece pesado, né? Um vestibular atrás do outro, mas tem que focar um pouco também e já pegar que está fresco o conteúdo e, de repente, emendar. Já ir e vamos embora de novo, né? Sim, as aulas, inclusive, vão começar em fevereiro agora. Então, assim que possível, a preparação já vai começar e o sucesso vai ser garantido. É isso aí. Então, as maneiras de concorrer esse processo seletivo, as gurias já falaram aí, mas dá para passar ali no Facebook, dar mais uma olhada no edital, que está lá no facebook.com.seu.e.prevestibular. Lembrando que é até quinta-feira só. Então, te agiliza se tu quer correr, quer realmente garantir uma vaga, não dá para deixar para depois as coisas. Também, na sequência, a gente vai falar sobre outros cursos preparatórios para o Enem, também para o vestibular da URGS, que acontecem alguns de forma gratuita também, mas a gente vai falando isso ao longo do período. Já tem um acontecendo, então, não espera para mais adiante. Certo, gurias? Obrigado pela presença e boa sorte para vocês mais aprovados ano que vem, com certeza. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais Cacife aqui no Radar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 letra condiz, né? Cada um vai ter uma mensagem, né? A ideia vai... cada um pra poder... Bom, a galera tá nas redes sociais aí também, mas é importante, a galera tá nos shows, então vou reforçar aqui mais uma vez, dia 26 no Capangas Motoclube lá no Aras a partir das 20 horas lá em Gravataí, e aí no Rock da Praça, primeira edição, Rock da Praça sapucaia, não, vamos parar em esteio pelo amor de Deus Não, mas dá pra pegar ali, pega o trem e vai também é barbada, né? Não é tão difícil assim também Tudo bem, é lá no Trilha Hub Cultural, a partir das 16 horas na Leônidas Souza 891, pra quem não sabe onde fica aqui, mais redes dos guris aí, já apareceu por aí, mas vou dar uma reforçada facebook.com, cacife oficial. Certo, gurizada? Tem mais rede aí, vocês podem ir por lá encontrar o resto dos endereços Vamos fazer mais um som aí pra rapaziada, dar uma esquentada bacana nessa segunda-feira aí Vamos lá então Bora de som então Perfeito 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We just didn't begin to walk the world To be faced for life Rear up through the ground To be faced for life To be faced for life To be faced for life Rear up through the ground To be faced for life Philippe! Rear up through the ground 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 Valeu, Cacife Galera, até a próxima aí Bom, a gente tava falando com a galera ali justamente sobre essa música Falando sobre reconstrução E a gente encerra o radar aí Termina com uma singela homenagem A um cara que se reconstruiu A um cara que sempre teve a música Como um elemento, um poder de transformação Muito grande, sempre acreditou na potência Da música e ficou a obra Do cara aí, que é o Marcelo Yuca, que acabou falecendo Nesse final de semana Yuca, que foi baterista E um dos fundadores da banda O Rapa e compositor da maior parte Dos sucessos do grupo E acabou sendo vítima da violência Da qual o cara lutou tanto em vida Lutou com as armas que tinha, com a arte Enfim, e infelizmente Nos deixou nesse final de semana, mas fica a obra do cara Voltamos amanhã ao vivo Às 6 horas da tarde Tchau, até lá